...forças suficientes para beneficiar as comunidades que precisam. E aqui todos que me antecederam, nós escutamos, escutamos aqui para entender esse processo, para ver a necessidade e nós possamos contribuir com tudo isso. Agora mesmo, eu passando com o governador Neto, governador Júnior, Ricardo, Gentil, a gente autorizamos, a Prefeitura Municipal de Caxias autorizou a perfuração de mais de 20 postos a 13 anos que vão desempregar até junho, não só os postos, o posto e o sistema simplificado de abastecimento da água. Porque a Lucena falou uma coisa de extrema importância, a mudança climática, que não é algo que depende nem de mim nem de vocês, está a cada dia, mais grave, as chuvas estão escassas. Nós percebemos que está tudo seco, as queimadas aumentando, os animais morrendo, apesar de nós teremos um carro que distribui água para mais de 10 comunidades, mas nós sabemos que dezenas de outras comunidades não recebem. Caxias tem 825 povoados, lá do Bimoso sabe disso, 825 povoados, e para chegar aqui todos eles não é fácil. Nós precisamos sim do apoio do governo federal. E hoje, quem acha que essa sistema, como disse a Lucena, que muitos podem dizer, é um sistema arcaico, César, não é não, pelo contrário, é o que dá garantia de botar água dentro da sua casa. Cisterna de 16 mil litros, 16 mil litros, que são 16 caixas de água de mil litros, que é para abastecer as casas, que é para fazer comida, que é água potável para beber, são 400 cisternas, são 600 cisternas, que é a segunda etapa, que são cisternas de mais de 50 mil litros, que é para abastecimento, que é para agricultura, que é para ajudar vocês. Mas claro que mesmo com o abastecimento dessas cisternas, nós temos que contar com a ajuda de cima, porque a água tem que vir, a água tem que vir, e eu digo isso aos senhores, porque eu ando o maranhão todinho, como eu ando a zona rural, e riachos, que eram perenes, que eram o tempo todo, os 12 meses do ano, hoje são chamados riachos temporários, e só tem água no período do inverno, em deles só tem água no período da chuva, no dia da chuva, que duas, três anos depois da chuva, que a secou de novo, e o desmatamento está aumentando cada vez mais, quanto mais desmatamento, mais cedo, o solo vai ficar, e aí os nossos poços atesianos, que tinham 60 metros de profundidade, 80, 100, estão perdendo água, e estão sem água, porque o consumo aumenta, e a profundidade do poço não é mais suficiente, e aí vem as reclamações, prefeito, o nosso poço secou, nós temos que perforar outro poço, e cada vez mais o nosso lençol freático, está muito mais profundo, e isso vai predicar, lá daqui a 10, 15 anos, que eu olhava o Itapecuru, que era o Itapecuru, que era o Itapecuru, daqui a pouco está virando um riacho, e com o futuro eu vi muitos rios, que o Grajaú secou o ano passado, era triste que se chorava, você vê o gado morrendo de fome, porque não tem o carpinho para comer, porque não choveu e não tem água, para poder molhar, e vê os rios, que muitas pessoas vivem da pesca, quando o rio segue é triste, e aí não vamos culpar gestor, vamos culpar A ou B, mas isso é o que, como disse a mudança climática, que está acontecendo, no mundo como um todo, em cidades contemporâneas, de espírito todo, em outras cidades que não chovem, a 8, 10 metros, às vezes que é triste, que é dolorido ver tudo isso. Então, essa cisterna, ela veio para ajudar, e hoje será explanada e explicada, para que as pessoas que possam estar infusas no produto, recebam. Além de receber o benefício, nós temos uma outra vantagem, por determinação do governo federal, as pessoas que têm condições aptas de construir a cisterna, serão contratadas para botar o recurso dentro da própria comunidade. Nós vamos abraçar o nome de pessoas, inclusive. E aí pode se dizer, primeiro, quando eu falei assim, posso estar teseando, por que só agora, prefeito? Porque agora nós temos uma deputada federal, que está mandando o recurso para cá, que nós vamos direcionar para a zona rural. Da mesma forma, que esse projeto da cisterna, que foi criado em 2003, foi paralisado. E agora nós temos um presidente da República preocupado com o homem do campo, que está voltando um projeto que ele criou, que ele iniciou, e que acredita que irá beneficiar. Estou tudo no momento certo. Eu tenho certeza absurda que esse ano de 2024, será um ano promissor, porque o presidente da República, sensato, sensível, humano, distribuído pela Anjúria. Cadê a Anjúria da quimilada esquerda? A senhora não vai subir aqui e for aplaudir, porque tem certeza que o trabalho que a senhora faz é humano, da mesma forma que o nosso presidente. Então, João, nós queremos relever esse benefício. Mas é claro que o presidente da República não sabe onde fica o moço, não sabe onde fica Cabo Centro de Cavalos, não sabe onde fica o Engenho de Papo, não sabe o primeiro, o segundo, o terceiro distrito.